Em Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão numa operação de combate aos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União no Pantanal. Os investigados são suspeitos de atear fogo em área da União para a criação de gado e causar dano de mais de 220 milhões de reais. Os incêndios no Brasil são monitorados 24 horas pela Central de Monitoramento do Previo Fogo no Ibama e pela Sala de Situação aqui no Palácio do Planalto. As imagens de dezenas de satélites, drones e câmeras ajudam a planejar as ações, mas também a entender como o incêndio começa. Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que 99% dos incêndios ambientais no Brasil são por ação humana. A única forma de ignição que não seja humana seria a causa natural proveniente de descargas atmosféricas dos raios. Então, o primeiro passo para nós sabermos que tipo de ignição deu origem àquele evento de incêndio seria excluir as causas naturais. Então, a partir desse cruzamento de dados de descargas atmosféricas com cruzamento de dados de fogo por satélite, nós aplicamos técnicas para fazer essa sobreposição tanto espacial quanto temporal, técnicas estatísticas e matemáticas. E a partir desse modelo nós conseguimos identificar quais os incêndios foram originados ou não por esses raios. A conclusão que nós chegamos foi que desde maio até agora, até setembro, não houve nenhuma detecção de incêndio originado por raio. Na Amazônia e no Cerrado nós temos proporções muito semelhantes, ou seja, isso nos leva a concluir que no Brasil, de fato, a maior parte, ou quase a totalidade dos incêndios que ocorrem são originados pela ação humana e não por questões naturais que seriam os raios. Segundo o governo federal, mais de 70% dos focos de incêndio estão controlados ou extintos. O uso do fogo em território nacional está proibido e é crime, com pena de dois a quatro anos de prisão. Além das ações de combate às queimadas, o governo também investiga a origem dos incêndios e propõe punições mais severas para quem pratica o crime. Do ponto de vista legislativo, é a que se endurecer a pena para aqueles que praticam esse tipo de criminalidade. Do ponto de vista do judiciário, o próprio ministro Barroso disse que, através do CNJ, ele fez uma recomendação para que esses casos sejam priorizados e que as pessoas possam ser investigadas com celeridade e punidas.